Estamos há pouco a falar do Prémio Nobel da Literatura, Patrick Mondiano, que em Portugal é editado pela Porto Editora. Manuel Valente já publica o autor desde o início dos anos 90. Mondiano é o 15º autor francês a conquistar o Nobel da Literatura. O francês Patrick Mondiano é então o Nobel da Literatura de 2014 e ninguém melhor que Manuel Valente, que é o editor deste autor francês em Portugal desde os anos 90, para nos dizer então quem é este homem e o que é que destaca da obra dele. Bom, como você disse bem, eu tenho publicado a obra do Mondiano desde os anos 90, mas seria bom fazer uma precisão. Não tenho publicado toda a obra, publiquei alguns livros. Isto porquê? Porque infelizmente, como provavelmente sabe, a literatura francesa desde há muitos anos, desde há 30 ou 40 anos, é um bocadinho desprezada em Portugal. Primeiro não o era, pelo contrário, era a literatura mais traduzida e mais lida. Nos últimos anos isso desceu bastante e, portanto, o Patrick Mondiano nunca tem tido uma recepção, digamos, muito grande por parte dos leitores portugueses. Este prémio, esta distinção, poderá mudar isso? Pode, com certeza, mudar isso, até porque o Patrick Mondiano é, sem dúvida, um dos grandes escritores franceses contemporâneos e, certamente, um dos grandes autores universais. Eu não estava à espera que o Mondiano ganhasse o prémio Nobel este ano em concreto, mas tinha a certeza, tinha a convicção, tinha pelo menos a esperança de que mais tarde ou mais cedo a Academia Nobel reconheceria a obra daquele que é, em minha opinião, um dos grandes escritores do nosso tempo. Muito obrigada. Patrick Mondiano é, então, aos 69 anos, o 15º autor francês a ser distinguido com o Nobel da Literatura.